Vocês vão ouvir agora... Players! Blind, 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 comedy, hop party! Blind, blind, watch, go! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tchau! Aie Ao contrário de muitos at future consular aí emavasô fumorra basta rival uma borra isso aqui é por vocês, caralho o poder aqui é o tesão O som, cada riff, cada rumba é pra cada um de vocês, União Happy Rock, São Paulo Brasil!